Que tal tirar a criançada de frente do computador e do celular e oferecer um dia divertido com muitas brincadeiras? Pois é, o projeto Brincando nas Férias proporciona essa diversão por meio do Sesc de Moarama. Crianças de 6 a 12 anos de idade podem passar a tarde no local. O projeto do Departamento Regional do Sesc, um projeto corporativo, já acontece há vários anos aqui em Moarama. É um projeto tradicional. É sempre um prazer trazer a criançada, a garotada para se divertir conosco, brincar bastante aqui. No período de férias escolares, onde as crianças têm aquele tempinho. E também, ao mesmo tempo, a gente dá aquele auxílio para os pais, onde não tem lugares para deixar os filhos. O Sesc viu essa oportunidade e tem o espaço aqui e toda a estrutura para recebê-los. As crianças interagem entre si e podem escolher os brinquedos. E eles adoram. Jogamos bola, a gente pulou na cama elástica, fomos no escorregador, a gente está fazendo tudo aqui para brincar. Passei, brinhei, lanchei. E essa borboleta linda no seu rosto, quem fez? Pintei, a minha professora. É legal as férias aqui no Sesc? Sim. Ah, eu joguei bola, eu joguei queimada. O que você acha desse dia de estar de férias, mas de estar brincando aqui? Eu acho muito legal. E os brinquedos são legais? Do que ficar em casa jogando videogame. Olha que legal, né? Então é bom se divertir com os amigos, brincar ao ar livre, do que ficar em casa, não é? Aham. Sai do videogame, vem aqui no Sesc, é bem legal. O Brincando nas Férias é até o dia 22 de julho. Mais informações, é só procurar o Sesc ou ligar para o 44-3623-8050.